Olá Digifundi, Custom Service Nordeste apresenta Revolution, Return Evolution. Devoluções são um problema para qualquer empresa, mas se a política de devolução de produtos e seus processos, conhecida como logística reversa ou bem feita, é possível converter o problema em benefício e vantagem competitiva. Diariamente realizamos a entrega de pedidos nos nossos clientes e com isso nosso produto é armazenado em lojas e centros de distribuição. Por diversos motivos, temos casos que embarcamos produtos com alguma não conformidade, entre elas vazamentos, problema em mano-peso, descolagem de caixa, código legível, entre outros. Quando uma não conformidade de qualidade é identificada pelo cliente, o mesmo precisa enviar as seguintes informações para a Unilever. Número da nota fiscal, quantidade de caixas, lote do produto, data de validade ou vencimento, tipo de problema, fotos ou vídeos do problema. Atualmente o cliente envia estas informações por e-mail ou WhatsApp. Após o envio destas informações, nosso time de Customer Service abre um chamado de processo ADM, aviso de devolução de mercadorias, para análise e investigação da causa da raiz envolvendo as seguintes áreas. Qualidade nacional, qualidade de fábrica, comercial, distribuição, compra de serviços logísticos, CSL, gestão de transporte, modernização e gestão de transporte, execução. Hoje esse fluxo está mapeado para acontecer em torno de 30 dias, mas infelizmente temos atraso no retorno das áreas e esse processo pode ultrapassar os 120 dias. Nossa ideia consiste em desenvolver um aplicativo no qual o cliente possa enviar online todas as informações necessárias para a investigação da causa raiz do problema de qualidade. Essa iniciativa trará muitos impactos para a Unilever, como maior integração entre as áreas envolvidas no processo, velocidade na atuação do time de qualidade no recebimento dos problemas, velocidade no plano de ação e assim evitaremos mais não conformidades, plataforma única para envio dos problemas de qualidade, redução no tempo de retorno para o cliente e satisfação do cliente. Para desenvolver esta ideia, se faz necessário um investimento de 10 mil euros. O que nos move a realizar este projeto é a possibilidade de darmos mais velocidade à nossa tomada de decisão e garantir a satisfação do cliente em primeiro lugar. Somos Customer Service 4.0, somos Nordeste, somos Unilever. Obrigado de difunde! Obrigado! 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 Obrigado!